formando uma grande rede de pensamento, de amor, de vontade de aprender, abençoada pelos Espíritos superiores, pelo Cristo, unidos nesse pensamento, nesse sentimento, vamos até Jesus, rogando suas bênçãos, envolvendo o nosso lar, a todos nós, nessa união, e rogando, através de Jesus, as bênçãos de Deus para a atividade que ora se inicia. Senhor, estamos prontos, rogamos servir e rogamos aprender. Que tudo se passe conforme a sua vontade. Pessoal, estamos aí com 73 pessoas, todos são muito bem-vindos, e a gente vai começar hoje, não é, o curso do átomo ao arcanjo. Vamos ver aqui como que a coisa vai se dar e se a gente vai conseguir fazer como a gente estava planejando aqui, tudo direitinho. Costa. Oi. Tem gente que entrou depois, tem que acelerar o microfone e a câmera. Pessoal, todo mundo aí desativando o som, tá ok? E desativando a câmera, para ficar bem estável aí, tá bom? Vamos aqui para compartilhar aí o conteúdo para vocês aí, de forma tranquila. Manitinho, só que estou... Quando eu partilho o conteúdo, sai a câmera. Agora vai. Bom dia. Bom dia. Lembre-se de desligar aí a câmera e o som. Tá, os dois, né? É, desligo o som. Porque a minha câmera não está aparecendo, mas desligo ela de qualquer jeito. É, desliga o som, tá bom? Tá ok, obrigada, viu? Bom dia para todos. Gente, vocês estão vendo aí uma tela do Atomorcanjo online, videoaula? Está todo mundo vendo isso? Sim. Sim. Tá, então... Sim. Já estamos gravando, então vamos nós agora. Bom, está todo mundo aí para participar do curso Atomorcanjo. Se alguém tiver aqui, por outro motivo, uma má notícia, né? Mas pode continuar, tá ok? Vocês vão ter a possibilidade de fazer assim, como nós estamos fazendo ao vivo, ou você pode também assistir na internet que a gente vai colocar depois. A experiência demonstrada que a gente já consegue... Gente, tem alguém com o vídeo ligado aí, com o áudio ligado. Desliguem o áudio e desliguem a câmera, por favor. Tá ok? Quem quiser assistir no sábado, das nove às onze, pode entrar, ok? Quem quiser ou perder a aula do sábado, vai poder ver no YouTube, que a gente vai tentar gravar e colocar lá o mais rápido possível. Passa para vocês. Ontem, a gente tentou mandar e-mail para todo mundo e travou o nosso e-mail. Então, na hora que eu estava tentando gravar, mandar a aula de quinta-feira para todo mundo e mandar para vocês a aula de hoje, eu fiquei com o e-mail travado. Eu provavelmente vou ter que criar um grupo do WhatsApp só para colocar as informações, tá bom? Vai ser um grupo fechado só para colocar a informação, porque eu não estou conseguindo passar por e-mail. As dúvidas que vocês tiverem, por favor, coloquem no chat, tá bom? A gente vai tentar responder pelo chat. O objetivo do curso é aprofundar os conhecimentos a respeito da evolução segundo o Espiritismo. A ideia é aprofundar mesmo. Nós vamos entrar em alguns terrenos onde vocês vão ver que a gente não tem tantas informações a respeito, mas o que a gente tiver de informação confiável, nós vamos passar. O curso, ele é aproximadamente 10 aulas. Por que não é exatamente 10 aulas? Porque a gente não tem pressa. No sentido de que, se houver algum assunto que a gente precisa explorar mais, nós vamos fazer. Tá ok? Ele deve ir de maio a julho. Então, nós não teremos férias. Ok? Mal começou o curso de sair de férias, é bom, né? Mas a gente não vai ter férias. E ele vai ser dessa forma aqui. A gente não sabe se em agosto a gente já vai estar pessoalmente. Mas esse curso, ele vai ser... Mesmo que a gente volte, ele vai ser todo online, todo dessa forma aqui. Depois que a gente voltar, a gente pode pensar uma outra coisa pessoal. Mas esse curso vai ser todo dia online. Quem pode participar? É muito importante ter alguma base. Porque a gente vai participar... Gente, quem tá com câmera, com áudio ligado aí, por favor, desligue. A gente vai partir do pressuposto que todo mundo tenha um conhecimento básico. Pessoal, desligando o áudio aí. Quem entrou desligando o áudio. Ó o áudio e câmera. Benê, tá com o microfone aberto. Esse microfone tá aberto, tá ali. Então, os trabalhadores poderão participar. É inativo. Gente, vamos lá, desligando. Deixa eu ver aqui se eu consigo desligar de todo mundo. Desliga do Benê, cara. É inativo. Tá, então, tenta no silêncio aí, depois dá uma olhada aí. Então, os trabalhadores poderão participar. Educadores. Como a gente não vai estar falando da parte muito básica. Nós vamos estar a partir de um pressuposto. Que as pessoas tenham conhecimento mínimo. A gente não vai estar voltando, explicando coisas muito básicas. Tá ok? Palestrantes. E alunos a partir do mediúnico 1. Tá ok? A partir do mediúnico 1. O pessoal que tá antes do mediúnico 1 vai ter muitas dessas coisas no básico 3. Então, por isso que é alunos a partir do mediúnico 1. E trabalhadores indicados por outras casas espíritas. Ok? Trabalhadores, alunos de outras casas espíritas também podem participar. Todos os cursos extras são abertos. O pré-requisito básico é ter disposição. Não é? O curso vai exigir alguma pesquisa. E vontade de ler, de aprender. Então, a pessoa que tem disposição, ela arranja a disponibilidade. Então, é muito importante a pessoa querer aprender e querer estudar. Como é que a pessoa vai estar aprovada no curso? Como o curso vai ser online, a pessoa pode estar aqui presente ou pode assistir no vídeo, no YouTube. A forma de nós controlarmos a apresentação vai ser através do questionário. Vocês vão receber um questionário com 10 questões. As questões sempre vão se referir sobre a aula dada. Então, a pessoa necessariamente teria que assistir a aula para responder questões. Vão ter coisas ali que foram faladas na aula. Então, se a pessoa não assistir, não vai conseguir responder. Então, a pessoa tem que entregar todos os questionários. O questionário, normalmente, vai ser disponibilizado no domingo. Porque a gente percebeu que a gente leva quase um dia todo, 24 horas, para a gente conseguir disponibilizar na internet. Então, no domingo, a gente disponibiliza o vídeo e, junto com o vídeo, a gente disponibiliza o questionário. O questionário tem que ser respondido até a quinta-feira, sexta-feira. Eu vou colocar a data aí. Porque eu preciso ver a resposta de vocês para saber aonde houve dificuldade. Para, na próxima aula, a gente sanar a dificuldade e a gente não começar a aula, se a maioria das pessoas não entendeu alguma coisa. Então, eu preciso ter um tempo para eu poder olhar esse questionário. Então, por isso que eu estou colocando que a data final do questionário vai ser, provavelmente, quinta-feira, final da quinta-feira. Vai eu ter sexta-feira para poder ver o que aconteceu. Tá bom? Então, serão considerados entregues os questionários que atingiram 50% ou mais de acertos. Gente, o questionário tem que ter pelo menos 70% de acertos. 50% a gente está colocando aí, mas 50% é meio complicado. Quer dizer, uma pessoa que, de 10 questões, acertou 5, eu entendo que ela não entendeu a lição. Então, embora valha, né, tal, essas coisas, mas pelo menos 70% de acertos. O correto aí é de 80% a 100% de acertos. Tá bom? 50% a pessoa não está aproveitando o curso. 50%, 60% não está aproveitando o curso. Pelo menos 70%. Pode ser aprovado, mas eu não me contentaria com 50%, 55%, 60%, 65%. Quem entregou todos os questionários, ficou no mínimo 5%. Tá, eu fiz um questionário, tirei 4 e-mails, 4. E aí, estou reprovado? Não. Você vai ter que fazer um e-mail, e nesse e-mail você vai ter que falar da aula passada, e dizer quais são os principais pontos da aula passada. Quais são os principais pontos e explicar. Tá ok? Então, o questionário você vai ter uma chance só de fazer. Então, veja o questionário antes. Veja a aula antes. Fez. Você não vai ter a nota na hora. Só na hora que eu fechar o questionário que você tem a nota. Se tirou menos que 5, você tem que fazer um e-mail direcionado a mim, explicando a aula anterior. Quais foram os principais pontos e o que você entendeu desses principais pontos. Esse e-mail, eu vou olhar, se ele estiver bom, a gente muda a nota de 4 e-mail para 8, 7, dependendo do e-mail que você mandou, até 10, dependendo do e-mail que você mandou. Tá ok? Poderam enviar um. A gente poderá enviar um e-mail, informando os principais pontos da aula. Aprovação, a gente ia colocar um livro, mas não vai ter livro não. Tá bom? Eita. Aqui. Tá, tá certo. O programa do curso. Deus, nós vamos falar hoje. Jesus, a pandemia, o momento atual na próxima aula. Criação, o ano da celeste, o espírito do grupo, liberação do mineral, evolução no vegetal e no animal, transformação em ominal, os espíritos da natureza, a queda do espírito, reencarnações e a lei divina 1, 2 e 3. Os espíritos familiares, protetores e anjos da guarda, aí encerram o curso. Ok? Aqui nós vamos estudar muito a lei divina 1, 2 e 3. Vamos estudar muito o pensamento, as consequências, a lei de ação e reação, como é que isso funciona, como é que isso se dá. Ok? E como é, como, o que nós vamos entender, é, quando a gente entender aqui as reencarnações, nós vamos ver, como aprofundar o conhecimento da lei divina, a lei de Deus, como funciona isso. Ok? Dias de aula. Nós vamos de hoje até julho, provavelmente final de julho. Ok? Gente, sobre o que a gente falou. Alguém tem alguma dúvida, quer colocar aí no WhatsApp? Senão a gente já começa as aulas aí, a aula em si. Vou esperar vocês colocarem aí no WhatsApp, qualquer dúvida que vocês... WhatsApp não, desculpa. No bate-papo aí, qualquer dúvida que vocês têm. No chat, né? O Renato é mais chique. O Renato falou que é no chat. Podem colocar aí se tiver alguma dúvida, se não teve dúvida nenhuma, se ficou claro. O Wilson desligando o microfone e vídeo. Vocês podem usar qualquer coisa. A Legilda falou que é bico. A programação vocês vão receber. Esse daqui vocês vão receber no YouTube, com toda a programação aí. Tá bom? Vocês já receberam já a programação. E vão receber depois toda a programação. Bom, não tô vendo que ninguém tá com dúvida, não, né? O questionário vai ter que ser entregue, gente. Até... É... Eu preciso de um dia pra fazer. Então, sábado de manhã, eu preciso que o questionário seja entregue até quinta-feira. Até quinta-feira. Na sexta-feira de manhã, eu tô encerrando o questionário que eu preciso ver. É... Eu preciso ver. Alguém tá falando de questionário de aulas anteriores. Esse curso tá começando agora. Do zero. Então, não tem questionários anteriores. A pessoa que, na terceira aula, não entregou o primeiro questionário, ela não consegue entregar mais, porque o questionário é fechado. Então, na sexta-feira de manhã, ele fecha. Quem não entregou o questionário, deixou pra entregar o questionário. Na sexta-feira, quando for entregar o questionário, vai ver que não consegue nem pegar o questionário. E se já tava com o questionário? Se deixou pra... Pra responder e pra dar o ok. Depois da sexta-feira, ele não consegue mais. Então, o questionário deu oito horas da manhã, nove horas da manhã de sexta-feira. Eu entro, fecho o questionário, não recebe mais. Tá, eu esqueci de mandar, não consegui mandar. Então, você manda um e-mail até a aula, dizendo os principais tópicos que tem no vídeo. Mas o questionário, que é uma coisa que você faz em cinco minutos, dez minutos, você não consegue fazer mais. Aí tem que fazer o e-mail todo compartilhado. Então, o prazo pra entregar o questionário é quinta-feira à noite. O que eu acho legal? Vocês vão receber o questionário no domingo. Faça no próprio domingo, na segunda-feira. Se você deixar pra fazer na última hora, vai ser atropelado, vai ser corrido, vai ser chutado. Não é? E não tem essa necessidade. Esse programe pra na segunda-feira, terça-feira, no máximo, já fazer o questionário. Não tô vendo mais nenhuma dúvida aí. Acho que tá tudo tranquilo aí do papo. As aulas serão de 15 em 15 dias ou semanais? Serão semanais. Toda semana a gente vai estar por aqui. Como vai ser só duas horas, toda semana a gente vai estar por aqui. Vou estar atrás do programa um pouquinho complicado. Os questionários respondem anteriormente? Não tem. A aula tá começando agora. As aulas anteriores também a gente não tá considerando. Ok? É um curso novo com outras pessoas, com outras regras. Ok? Quem fez lá o curso anterior, vai ter muito mais facilidade de fazer os questionários, lógico. Mas a gente tem mais informações que nós não tínhamos aqui nos cursos anteriores. Vocês vão perceber que aqui, mesmo na aula de hoje, tem informações que nós não tínhamos nas aulas anteriores. Por exemplo, a segunda aula, nós vamos trazer informações que nós não tínhamos no curso anterior. Tá bom? Vamos lá, então, gente. O questionário vai ser mandado por um link amanhã, junto com a gravação da aula de hoje. Tá bom? Então, amanhã, vocês vão estar recebendo isso. Alguma dificuldade que eu devo ter? Porque por e-mail eu não consigo mandar, porque são muitas pessoas. Então, eu vou ter que dar uma forma de criar um grupo do WhatsApp, provavelmente. Criar um WhatsApp aí com quase 200 pessoas, um grupo. Esse grupo aí não vai ser aberto pra todo mundo falar, só pra colocar as informações sobre o curso. Quem quiser falar comigo, de preferência, por e-mail. Tá ok? Uma coisa muito complicada pra mim, se vocês forem mandar o WhatsApp, é a mensagem de voz. Tá ok? É muito complicado eu responder a mensagem de voz, eu tenho que ficar escutando toda hora. Então, se forem mandar mensagem por WhatsApp, não usem mensagem de voz. Escrevam. Porque eu preciso transcrever isso pra responder pra vocês. A mensagem de voz é muito complicada, que eu toda hora tenho que ficar escutando. Prefiro que, se for mandar alguma coisa, dúvidas, mandem por e-mail. Porque aí, coloquem lá, no assunto, curso do átomo arcângel. Porque assim eu consigo separar os assuntos. Eu trabalho com todos os cursos, trabalho com o Mediúnico 2, com o curso de atualização. Então, escrevam lá, do átomo arcângel. Aí eu separo esse assunto, uma vez por dia, no mesmo horário, eu vou parar pra ver tudo que tá ali. Então, eu não vou ficar respondendo toda hora. Se não, eu só faço isso durante o dia, e a gente tem que trabalhar. Então, uma vez por dia, eu vou ver todo mundo que tá escrito o átomo arcângel, todo mundo que tá escrito a atualização. Vou separando por assuntos. Então, se for mandar um e-mail sobre esse curso, coloquem no assunto. Curso do átomo arcângel. Que aí, automaticamente, ele se separa, e todo dia eu respondo. Evitem fazer perguntas pelo WhatsApp, e principalmente mensagem de voz. Mensagem de voz, então, aí é muito fácil comer bola. Mensagem de voz, já aconteceu de a pessoa mandar mensagem de voz, eu simplesmente não vejo. Porque a coisa é muito corrida, e não tá escrito, a coisa passa. Então, evitem, por favor, mensagem de voz. Vamos seguir aqui, gente? No evangelho segundo o Espiritismo, tá escrito assim. Capítulo 11, item 15, examinais. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral. Em alguma tradução, está assim. Responderei na conformidade da minha luz, do meu conhecimento. E é isso que nós estamos fazendo. As respostas que nós vamos passar pra vocês, as informações que nós estamos passando pra vocês, é com o que nós conhecemos hoje. As pesquisas que nós estamos fazendo agora. Com certeza, é mais do que nós conhecíamos no curso passado. E é menos do que nós vamos conhecer daqui a alguns meses. As informações estão vindo. Tem muita coisa que a gente... Tem informações, mas a gente não conseguiu compreender direito. A gente já teve exemplos em comunicações mediúnicas. Tem exemplos aí em livros citados. A gente não tá conseguindo amarrar uma coisa com a outra. A gente deixou isso mais ou menos guardado. Nós não vamos trazer ainda, porque a gente não conseguiu achar em outras obras como é que isso funciona. Não conseguimos amarrar. De repente, a gente consegue amarrar e consegue introduzir essas informações. O assunto é vasto. Não é a palavra final. Gente, quem tá com o microfone aí, desliga. Tá dando eco aí, porque tem gente com o microfone ligado. Ok? Então, o estudo da evolução, ele é vastíssimo. Bastíssimo. E é muito interessante que vocês pesquisem também. Quando a gente passa essas bases, é pra que vocês pesquisem, pra que a gente possa, juntos, aumentar todo esse conhecimento. Ok? A troca de informações, todo mundo sai ganhando. Tá bom? Na questão 238 do Consulador, olha que interessante. Toda inovação é indispensável. Mesmo porque a lição do Senhor ainda não foi compreendida. A cristianização das almas humanas ainda não foi além da primeira etapa. Então, aqui, Emmanuel tá falando que as coisas tão caminhando. Né? São várias etapas esses ensinamentos. E a gente vai vendo que os Espíritos estão falando dessas etapas. E o nosso momento atual é uma outra fase. É uma outra fase. Nós vamos, na próxima aula, nós vamos falar sobre isso. Mas nós já começamos a viver uma outra fase do Espiritismo. Tá ok? O que o Espiritismo tem a ver com a pandemia? Tudo. Tem tudo a ver. Então, pra próxima aula, é um exercício interessante. Pesquisem isso. O que o Espiritismo tem a ver com a pandemia? Tá bom? Na questão 28 do Livro dos Espíritos, e isso, pra quem foi pesquisar, é muito importante. Na questão 28, e em outras questões também, os Espíritos deixam claro. As palavras poucos nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem, de maneira a vos entenderdes. Vossas disputas provém quase sempre de não vos entenderdes sobre as palavras. Porque a vossa linguagem é incompleta para as coisas que não vos tocam os sentidos. Então, os Espíritos são muito claros. Não adianta você procurar, por exemplo, nas obras, olha, onde ele fala sobre o perispírito. Ele pode estar falando sobre o corpo astral, que é a mesma coisa. Ele pode estar falando sobre mob, que é a mesma coisa. Então, muitas vezes, pra que você pesquise e entenda o que eles estão falando, você tem que ler. Tem que ler e entender qual o sentido que ele está dando para o perispírito, qual a palavra que ele está utilizando. André Luiz fala umbral, Kardec fala treva. E é a mesma coisa. Então, não adianta procurar por palavras. Você tem que entender o sentido. Ok? Nas pesquisas, é muito importante isso. Gente, sobre isso que nós conversamos aí agora, antes da gente entrar para falar sobre Deus. Alguma dúvida aí? Alguém quer colocar alguma coisa no bate-papo? Nada? Nenhuma dúvida? Que bom! A Adice falou que o WhatsApp é bem simples. A Simone falou que é bico. Tudo é muito bico. Tem mais alguém que colocou alguma coisa aqui? Deixa eu ver. A Raquel falou que eu colocarei a aula depois, mas mandarei o link. Sim. Ok? Gente, não adianta ficar mandando e-mail para mim, hoje, perguntando onde está o link, onde está a gravação. Eu só vou conseguir fazer isso amanhã. Provavelmente. Se eu conseguir fazer antes, eu mando para vocês antes. Mas eu tenho um trabalho adicional de criar todo esse grupo, quase 200 pessoas, no WhatsApp. Ok? E não é só esse grupo. Tem o grupo da Turma de Quinta também, que tem quase 200 pessoas. Então, não esperem isso antes de amanhã. Tá bom? Quando Jesus fala aqui, Pai Nosso, em poucas palavras, Ele fala muita coisa, né? Pai, Deus, Nosso, de todos nós. De todos nós. Em todos os níveis evolutivos. Somos todos irmãos. E isso tem consequências enormes. Enormes. Quando eu digo que eu não gosto de alguém, que eu tenho um inimigo, essas coisas todas, eu deveria repensar esse meu sentimento, essas minhas palavras. é nosso irmão. E o ódio, esse sentimento inamistoso, esse não gostar, essa mágoa, simplesmente nos aproxima. É como um imã que me aproxima da pessoa. E é necessário que seja assim. Nas leis do universo, a lei do universo é o amor. E é óbvio que o que não é amor, em amor vai ter que se transformar. Todo sentimento que não é amor, as leis divinas têm instrumentos, têm ferramentas para que isso se transforme em amor. As pessoas que se odeiam estarão cada vez mais próximas. se necessário, as leis divinas têm como fazer até que nasçam com um único corpo. Dois espíritos com um único corpo. Então, revejam os sentimentos, revejam os pensamentos, estamos mudando de fase, não é? Então, é muito importante a gente começar a ser mais criterioso, a ser mais exigente conosco mesmo. A lei. Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Então, o que a gente sabe aqui? Qual é a lei? Amar a Deus. Ora, se alguém diz que só teme a Deus, essa pessoa está contra a lei. Porque a lei não é de medo, de temor. A lei é de amor. Amareis o Senhor vosso Deus. Uma pessoa que tem medo de Deus, essa pessoa não ama a Deus. Não é possível você amar e temer ao mesmo tempo. Ou você ama, ou você tem medo. Quem tem medo, respeita por covardia. Quem ama, respeita por amar, por compreender, dentro da sua capacidade evolutiva. então, a lei é de amar a Deus, que é muito diferente de temer a Deus. De todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. O que significa amar a Deus de todo o vosso espírito? O que vocês acham? Quando eu tomo água aqui, já levei muita bronca aí da senhora Maristela por eu não tomar água. Diga lá, gente, no bate-papo aí, o que vocês acham que é de todo o vosso espírito. Ninguém descrevendo nada? Amar com todo o entendimento, com toda a compreensão, com aceitação plena. É, gente. Amar com toda a nossa capacidade de compreensão. Não é? E aí, o que está implícito aqui de todo o vosso espírito? Está implícito a nossa evolução. Até ontem, nós compreendíamos Deus de uma outra forma. Até ontem, nós compreendíamos Deus como se fosse o sol, como se fosse... como se fosse o vento, o trovão. Compreendíamos Deus de essa outra forma. Está bom? Agora, a gente já começa a ter um entendimento superior. Mas e aqueles que compreendem Deus como nós compreendíamos até ontem? nós vamos agir com violência com eles e dizer que não é daquela forma? Será que está certo a gente discutir religião? O espírito tem muitos argumentos, até pelos estudos que a gente tem. Então, nós podemos facilmente chegar para alguém de qualquer religião aí e mostrar incoerências que existem, as coisas que não são. E destruir a fé dos nossos irmãos. O fato de destruir a fé dele não quer dizer que ele venha porque ele se torna espírita. Então, se ele acredita em uma tal religião e por causa disso, por medo de Deus até, ele não bebe, trabalha, trata bem a família. Você vai, você destrói a fé dele. A partir daí, ele não acredita mais. A partir daí, ele passa a beber. Perde o emprego por causa disso. E a família dele fica complicada. Olha que caridade você fez. Então, religião não se discute. Cada um está na sua faixa. A pessoa que não, que aquilo não está suficiente, naturalmente, magneticamente, é levada para a compreensão dos maiores, como aconteceu com todos nós. Aquelas pessoas que aquela religião lhes basta, ok. É esse o nível evolutivo dele e aquilo está muito bom. Que ele faça todo o bem dentro daquela religião. Que ele ame a Deus com todo o coração dele. Que ele está dentro da lei. Para ele, será exigido menos. Para nós, será exigido mais. Com certeza, muito mais. Então, religião não se discute, mas se explica. Se alguém tem alguma dúvida, você vai e explica para essa pessoa. tá bom? Dúvidas aqui, gente? Alguém está dizendo que eu sumi da tela? Sumi da tela de vocês? Olha, aqui está dizendo que eu não sumi. tá ok? Vamos avançar aqui. Mas vocês estão vendo o slide, né? Eu não sou importante, o importante é ver o slide. Tá bom? O mais importante é vocês verem o slide e escutarem. A evolução do pensamento de Deus, não é? Qualquer um que se alimentar de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é, menino. O que a gente vê olhando aí no todo? A gente vê muitas pessoas que não têm condições de ter uma alimentação mais sólida. Esse curso que nós vamos estar dando aqui, falando sobre Deus, falando sobre a pandemia, sobre o espiritismo, não é para qualquer um. As pessoas não estão prontas para o que nós vamos estar falando aqui. As pessoas ainda precisam se alimentar de leite, de coisas mais suaves. imaginar que é um castigo e é isso, que é aquilo ou outro. Poucas pessoas estão prontas para escutar que, olha, não existem vítimas. Isso daí é muito duro. A pessoa saber, por exemplo, que ela é responsável por tudo que lhe acontece. Somos os únicos responsáveis por tudo que nos acontece. Nem todo espírito está pronto para isso. Nem todo espírito aguenta isso. Porque ainda se alimenta de leite. A gente vê muita gente entrando aí no WhatsApp e brigando por política, pelos seus brinquedos querendo um mudar a opinião do outro. Ou um agredir o outro por causa das opiniões que tem. São crianças que ainda se alimentam de leite. Estão com seus brinquedinhos lá. Estão mudando de mundo. Estão indo para um mundo de regeneração. Outros vão para um mundo primitivo e ficam brigando por causa de política. Não é? São crianças ainda que precisam se alimentar de leite. Estranho é a gente ver alguém que tem conhecimento espírita entrar nessa. Isso é muito estranho. então a gente percebe que quem entra nessa não tem uma maturidade espiritual. É menino ainda. Ainda se alimenta de leite. Tem conhecimento mas não compreendeu. Sabe mas não vivencia. Está ok? Está em Hebreus capítulo 5 versículo 13 de Paulo. Em meados do século 19 a gente não vai falar sobre toda a evolução do pensamento de Deus não é? Mas vamos estar falando sobre isso antes. Os espíritos nos revelam que seria o mais avançado conceito de Deus. O conceito dado ao espírita no século 19 não foi ultrapassado até agora e não será. O que é Deus? inteligência suprema causa primária de todas as coisas. Nesse momento tudo isso tudo que nós vimos e tudo que nós veremos se encaixa aqui. Inteligência suprema causa primária de todas as coisas. É o que a gente consegue compreender neste momento. pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta de paraíso um sentido que está em desenvolvimento. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E os espíritos são claros. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Há dois mil anos alguém já disse exatamente a mesma coisa, não é? Felizes os puros de coração pois verão a Deus. Há dois mil anos Jesus já tinha falado exatamente a mesma coisa. Até agora, gente, tranquilo, alguma dúvida? Vamos falar agora sobre os atributos de Deus. Tranquilo aí? Estou olhando aqui no bate-papo, não tem nenhuma dúvida aqui por enquanto. É coisa que escrevam aí, tá? O que nós sabemos de Deus pelos seus atributos? Ele é eterno. Alguém pode falar, não, nós somos espíritos eternos. Se você considerar que eterno teve um começo e não terá fim, então está certo. Esse conceito aqui de eterno é que não tem começo nem fim. Deus não tem começo, ele sempre existiu e sempre existirá. não é o nosso caso. Nós fomos criados em algum momento e a partir daí para sempre. Imutável, quer dizer, ele não muda. As suas leis são sempre as mesmas. As leis de Deus não mudam. O que mudam são as leis dos homens. E à medida que a gente vai mudando, vamos evoluindo, as nossas leis tendem a se aproximar das leis divinas. mas a lei de Deus é sempre a mesma. E por que ela é sempre a mesma? Porque ela é perfeita, não precisa de mudança. Está ok? É imaterial, portanto, a gente não consegue imaginar. É inimaginável. É único. Existem religiões cristãs que acreditam em mais de um Deus. Mas Deus é um só. Onipotente, ele tudo pode. Onisciente, ele tudo sabe. Nós vamos estudar muito essa onisciência. Vamos falar de algumas situações onde você entra nesses arcanos da onisciência de Deus. Quando a gente for entrar lá estudando a evolução, nós vamos entrar muito nesses arcanos aqui da onisciência de Deus. E é onipresente, ele está em todos os lugares, mesmo nas trevas, lá nos locais mais complicados, Deus está presente. e a sua lei também. Perfeita que é. Soberanamente justo e bom. Ok? Era até uma dificuldade que eu tive no começo, porque eu sempre entendia que alguém que é justo não é bom. E alguém que é bom não é justo. Deus é justo e bom. é o Criador. É o Criador. É o Pai. Jesus o chama assim. Não é justo, é a justiça. Não é misericordioso, ele é a própria misericórdia. Ele não é inteligente, ele é a própria inteligência. e as suas leis são absolutamente perfeitas. Quando a gente fala que as leis de Deus são perfeitas, a gente quer dizer que não existem erros. se não existem erros, não existem vítimas. Ora, se não existem erros nas leis divinas porque elas são perfeitas, e se não existem vítimas, como se aplica isso ao momento que nós estamos vivendo, na pandemia? Alguém pode falar assim, olha, só as pessoas assim assadas que estão desencarnando. Não é verdade. Muitos desses irmãos que estão desencarnando estão muito melhores do que nós. E aí? Não, somos vítimas porque estamos passando por esse momento. Não. Pelo que eu sei, nós pedimos para passar por esse momento. Olha, vai ter uma pandemia em 2020. Ah, eu quero ir, eu quero ir, não é? Todos nós pedimos aí e estamos passando pelo que nós pedimos. Todos nós. Então, é muito importante, muito importante a gente ter essa consciência, e muito importante nós sabermos agradecer. Agradecer pela pandemia? Agradecer pela pandemia. Agradecer. É muito importante a gente ter isso no coração, porque senão a gente pode entrar num estágio ou num estado de alma complicado de reverter. Vamos ver aqui o que o pessoal falou aqui no bate-papo. aqui. Vamos ver aqui se tem alguma coisa. Nós pedimos para vir e passar por essa expiação. Sim. Para todos nós isso é uma expiação. Com certeza não é aprovação, não. Tudo está nos planos de Deus. Podia ser diferente. Podia ser diferente. Nós somos espíritos muito endurecidos. Jesus veio e nos chamou por amor. E a gente preferiu a dor, não é? Necessário para a nossa evolução. Nesse momento, o necessário para a nossa evolução é o amor. A dor, ela é extremamente útil, mas ela não é necessária. Ela é necessária quando a gente não atendeu ao chamado do amor. é a reação de atitudes coletivas. Não é? Sim. Sim. Resultado da situação que a gente criou. E em tudo dá graças. Em tudo dá graças. É uma forma da humanidade evoluir. É a forma de nós evoluirmos nesse momento, no nosso estágio. Quando a gente fala que as leis de Deus são perfeitas, a gente vê algumas situações que a gente precisa compreender muito bem. Muito bem. A questão da cura. E a gente vai colocar isso logo agora. A gente, quando a gente vai numa casa espírita que tem cura física, é interessante a gente ver aquelas filas enormes. Não é? muita gente tendo que marcar a cura. Muita gente para cura física. E se você for nas casas que se estuda o evangelho com seriedade, vai ver um número de pessoas muito menor. A gente, voltando lá, a gente vê que Jesus curou muitas pessoas. Está ok? E aí, eu pergunto para vocês. Como tem casas de espíritos que fazem o alívio de muitas pessoas? Você tem pessoas que estão em determinada situação e vamos imaginar que essa pessoa tenha feito um processo evolutivo muito semelhante, muito parecido com outras. Então, você tem lá duas pessoas que estão com processos evolutivos muito semelhantes, com as mesmas características, os mesmos, nessa nossa imaginação, pessoas que estão com... que cometeram os mesmos delitos e têm as mesmas virtudes e estão com a mesma doença pelos mesmos motivos. E lá, na época de Jesus, um está lá em Jerusalém e o outro está do outro lado do mundo. Eu falei China da última vez e o pessoal questionou aí. Então, não vamos falar de China, não. Está lá do outro lado do mundo. esse que está em Jerusalém encontra com o mestre, encontra com Jesus e Jesus alivia suas dores, cura essa pessoa. Ele que estava na cama se levanta e está curado. O outro que está do outro lado do mundo nem sabia que Jesus estava aí, não tinha um WhatsApp, ninguém bateu um fio para ele, um sinal de fumaça, nem sabia que Jesus estava aí. E ele continua doente. Isso é justo? Já que nós falamos que as leis divinas são justas, isso é justo? Enquanto vocês estão respondendo aí se isso é justo ou não, vou responder as questões que estão aqui no bate-papo. Alguém perguntou se a pandemia é uma forma da humanidade evoluir. Sim, é para isso que ela está aí. Nós sabemos dessa pandemia. Tudo vai depender do nosso livre-arbítrio de como vamos agir frente a ela. Sim, tudo depende do nosso livre-arbítrio. Muitas lições seriam aprendidas, verdade. Posso considerar um desencarno coletivo? Sim, mas muita gente desencarna por outros motivos e em muito mais quantidade. A gente também é. Posso considerar um desencarno coletivo? Sim, é um desencarno coletivo. Obrigado pelo esquecimento sobre a dor. A gente vai falar muito sobre ela. Então, o que as pessoas estão tecendo considerações sobre Itália, Espanha e tal, todas elas têm sua razão de ser. Às vezes, a mesma coisa acontece em lugares diferentes por motivos diferentes. O Brasil tem um resgate coletivo a ser espiado em relação à guerra do Paraguai, em relação ao tráfico de escravos. A gente tem alguns resgates coletivos aqui que precisam ser sanados em relação às torturas de 64 para cá. Então, nós temos vários resgates coletivos aqui na nossa região que a gente vai ter que espiar também. Gente, vou falando sobre isso daqui, sobre o que nós estávamos falando sobre a cura. Aquele espírito que foi curado aquele espírito que foi curado que foi aliviado por Jesus ele aumentou as suas dívidas. Aí está a justiça da lei. Então, uma pessoa que é curada ou aliviada numa casa espírita ou lá por Jesus a sua dívida é aumentada. Então, você devia 10 passa a dever agora 90 porque você já não está passando pelas dores e aquele que continua doente continua com a sua dívida igual. Esse que aumentou a dívida ele tem a possibilidade de pela caridade pelo amor resolver suas dívidas. Aquele outro que está doente não tem. Então, é justo que se aumente a dívida. Olha, essa pessoa aqui que teve a gente tem no caso dos 10 leprosos um deles que voltou para o sítio dele que era dele quando ele foi curado por Jesus e matou todo mundo que estava lá. Em 1900 e tanto aqui, ele ainda reencarnava com a ceníase. 20 encarnações aproximadamente com um lepra. Foi curado por Jesus há 2 mil anos atrás e ainda depois teve 20 encarnações todas com a ceníase. Mas não foi curado? Pois é. Não é possível alguém curar outra pessoa. Os espíritos que curam não curam. Jesus não curou ninguém. O que Jesus fez? Jesus aliviou. Por uma encarnação foi aliviado os débitos. Voltou para o perispírito. Se você trabalhar pela caridade e pelo amor você queima essa dívida que você tinha. Se você não fizer a dívida volta para ser cobrada. Quando nós somos amparados e todos nós somos amparados a gente aumenta a nossa dívida. E aí a gente tem a possibilidade de pelo trabalho e pela caridade resgatar todos os débitos. Se quisermos. Se não quisermos todos nós temos a possibilidade por amor resgatar os nossos débitos. Se a preguiça a má vontade a falta de amor nos deixar na preguiça no comodismo a dor nos visita e a gente resgata pela dor. É uma opção do livre-arbítrio. Nós temos essa opção e nós fazemos essa opção. A Bede pergunta para que servem os médios de cura? Os médios de cura servem para aliviar. Eles enquanto médios e espíritos estão aliviando suas dores. Observa que todos os espíritos de cura têm um passado muito tenebroso. Observe que a maioria deles são espíritos alemães que cometeram grandes crimes, grandes atrocidades na Segunda Guerra Mundial e na Primeira também. Os médios também. Então, eles vêm para trabalhar. Eles conhecem a medicina, medicina física. Então, eles estão trabalhando, estão ajudando. Que as pessoas aproveitem aquela oportunidade para aliviar. Jesus também aliviou as pessoas. agora, se as pessoas não aproveitarem a oportunidade, é o problema dela. Ela tem um livre-arbítrio. Jesus, quando curava, ele dizia, vai, não peques mais. Por quê? Porque toda doença, ele curava dos olhos, curava do braço, curava do estômago, curava pessoas aleijadas, com a siníase, e sempre ele falava, vai, não peques mais. Por quê? Toda doença física é consequência da doença espiritual. O que se reflete no físico é consequência do espírito que está doente, da nossa maldade, dos nossos desequilíbrios, dos nossos crimes. Uma outra coisa importante a gente compreender é que todos nós que estamos num mundo de expiação e provas, todos nós que estamos num mundo de expiação e provas, somos espíritos criminosos perante a lei divina. é muito importante ter essa consciência. Nós cometemos crimes, por isso que nós estamos vivendo num mundo de expiação e provas. Não, mas eu sou missionário, então tá bom. Se nós temos algum missionário aqui, então isso foge. Mas como eu não estou vendo nenhum Chico Xavier por aqui, então eu acho que todos nós estamos nos 99% dos encarnados que somos criminosos. então a gente tem a possibilidade de usar os recursos que nos foram dados pra agirmos com amor, com perdão, com benevolência, com esquecimento do passado, não é? Fazendo tudo bem que nos for. Na realidade, segui o evangelho, se quisermos, senão a dor vem e nos visita, tá bom? onde em prática a principal lei que é de amor, que é de amor, certo? Que é de amor. Alguém colocou aqui essa manga, mas há pessoas que se curam de doenças, talvez porque não sejam tão graves. Olha, toda doença é um recado do corpo físico, das leis divinas para o nosso espírito, toda doença. E as pessoas vão e se aliviam, os médicos estão aí, tudo tá aí, mas se a gente não mudar o comportamento, se nós não mudarmos o pensamento, não mudarmos o sentimento, aquela mesma doença que ia aparecer num órgão na pele, que não faz tanto mal, ela vai voltar em outros órgãos mais complicados, causando dor. Se a pessoa não mudar o seu comportamento, não mudar o seu pensamento, não mudar o seu sentimento, ela volta a enfermar e aí mais gravemente. Toda doença, toda doença é um aviso para que a gente se modifique. Alguma coisa está errada. Tá bom? Somos criação do autor divino e devemos aperfeiçoar-nos integralmente. Nós vamos falar muito sobre isso. o Eterno Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição obra de cooperativismo entre ele e nós e os seus filhos. Isso daqui dando um mundo maior que nós estudamos no básico 3. A evolução, o processo evolutivo, nós vamos falar sobre isso e vamos ver isso, exemplos disso. No momento que nós vamos evoluir de degrau, nenhum espírito se envolve. é só o próprio espírito e Deus. O criador e a criatura, o pai e o filho. No momento de aferir valores, é entre nós e Deus. Não tem mentor, não tem anjo de guarda para nos defender, não. Somos nós e Deus. É assim que funciona. é ele que vai aferir os valores. Gente, essa questão aqui é muito tranquila do livro dos espíritos. Um homem mau com o auxílio de um mau espírito que lhe foi devotado pode fazer mal ao seu próximo? E aí, o que vocês acham? Deixa eu ver aqui no bate-papo como é que nós estamos aqui. Acho que eu não perdi nenhuma questão, não, né? Não, acho que está tudo bem. Uma pessoa má que, lógico, tem seus espíritos também que estão na mesma sintonia, que são maus também, pode fazer mal ao seu próximo? Essa questão é muito interessante. Olha a resposta dos espíritos, não é? como a Érica colocou aí, não é? Não, Deus não permitiria. Então, é muito interessante a gente compreender isso. Nada no universo nada no universo pode fazer mal a um espírito. Nada e ninguém no universo pode fazer mal a um espírito. Deus não permite. nada e ninguém no universo pode fazer mal a um espírito. Escuta, mas a gente trabalha aí na casa espírita e tem tantas questões aí de de obsessão, de desobsessão. Como é que é isso? O espírito aí parasitose e situações muito complicadas. Pois é, gente. Nada e ninguém no universo pode fazer mal a um espírito. O único ser no universo capaz de fazer mal a um espírito é o próprio espírito. Somente o próprio espírito pode se prejudicar. Então, tá, o espírito está lá, usa de bebida alcoólica. Então, tem uma série de espíritos que vai, que o usam como copo, que bebe através dele. Veja, foi o, esses espíritos prejudicam, lógico, trazem também suas doenças, uma série de coisas, desequilibrem os outros. Mas ele abriu a janela, ele atraiu esses espíritos. Nós vamos ver que quem atrai os obsessores é o obsediado. Não é o contrário. o imã de atração dos espíritos, quem tem é o obsediado. Então, o obsediado tem que mudar o seu imã, a sua atração, tem que mudar a sua faixa, tem que largar a bebida, tem que largar o cigarro, tem que largar o vício, seja, quais forem. Ele que tem que largar, porque ele que é o imã, ele que atrai. Deus não se engana. As leis de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que rende no universo material, como no universo moral, se funde em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Deus é amor. Quando nós não estamos vibrando amor, nós estamos nos afastando de Deus. Deus está conosco o tempo todo. Jesus está conosco o tempo todo. Os Espíritos superiores estão conosco o tempo todo. Qual é a questão? A dúvida é, nós estamos com Deus? Nós estamos com Jesus? Nós estamos com os Espíritos superiores? Quando nós não estamos no amor, nós não estamos com eles. E aí, a gente sofre. Quando a nossa ação quando a nossa palavra, quando o nosso pensamento não reflete amor, nós estamos criando uma situação que vai se refletir em nós mesmos. Gente, dúvidas aí? Alguém quer comentar alguma coisa? A Erika coloca aqui, não, mas não por permissão de Deus. É importante compreender que nada acontece no universo sem permissão de Deus. Deus permitiu. se existe lá uma situação de obsessão, Deus permitiu. Nada acontece sem permissão de Deus. Uma folha de uma árvore não cai se Deus não permitir. Então, tudo que acontece é com permissão de Deus. Veja, uma coisa é a permissão de Deus, outra coisa é a vontade de Deus. Então, tudo que acontece é com permissão de Deus. A Júlia colocou questão da livre escolha? Sim. A gente faz a opção. A gente tem lá a porta estreita e a gente prefere a porta larga. A gente escolhe qual porta você prefere. Ok? gente, alguma dúvida sobre o que nós falamos até agora? Bico, né? Bico. Então, vamos lá. No livro Evolução em Dois Mundos, ele fala desses espíritos. Ele chama aqui de inteligências gloriosas. O que fazem essas inteligências gloriosas? Eles pegam o plasma divino, ok? E eles montam planetas, montam astros, sistemas estelares, montam galáxias. Essas inteligências gloriosas, eles fazem isso. Eles montam e tomam conta dessas galáxias. E é, vamos ver como André Luiz coloca isso nesse livro Evolução em Dois Mundos. E ele coloca de uma forma bastante interessante, bastante poética. O plasma divino. O Fio do Cosmo que é o plasma divino, o elemento primordial onde vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Quer dizer, nós estamos mergulhados nisso como os peixes estão no oceano. Isso nos envolve a todos nós. Está ok? E chama de cocriação em plano maior. As inteligências gloriosas tomam plasma divino e convertem-o em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gasificadas ou sólidas, quase moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam por fim. E vejo que o Espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. Então, tudo que nós vemos foi criado no universo, onde a gente olha e vê as estrelas e tal, tudo isso foi criado por Espírito. Como assim? Como que você sabe que foi criado por Espírito? André Luiz explica aqui. O Sol vai acabar? A Terra vai acabar? O universo conhecido o nosso sistema solar vai acabar? A galáxia que nós estamos vai acabar? E aí, gente, vai acabar ou não? A Júlia falou que sim. Tem umas perguntas aqui antes que eu já respondo já já para vocês, só terminar essa questão. Olha, tudo que vai acabar, o Sol em alguns bilhões de anos vai acabar. E quando ele estiver acabando, ele vai puxar a Terra que vai acabar lá no Sol também, segundo as teorias aí de quando isso acontecer. Ok? Todo sistema solar vai acontecer, os espelhos estão falando que Júpiter vai se tornar um novo Sol aí, mas isso é outro histórico. Tudo isso que vai, como tudo isso vai acabar em algum momento e vai voltar a ser o período cósmico em algum momento, tudo isso foi criado por espírito. Tudo que um dia vai acabar é que o espírito criou. O que é que não acaba? Não acaba o que foi criado por Deus. E o que é que Deus criou? Além desse período cósmico, que é a base, né? Olha lá a definição de Deus. Causa primária de todas as coisas. Não é causa primeira, causa primária. São coisas diferentes. diferentes. Então, a causa está ali. Ele deu a matéria-prima. Não é? Então, tudo que acaba foi criado por espíritos. O que é que Deus criou? Gente, o que é que Deus criou aí? Não é? Ninguém respondeu nada aí. Deus não criou nada, não? Deus criou os espíritos, não é? Deus criou os espíritos e esse período cósmico básico disso daí. Então, o que Deus criou, o espírito, ele não acaba. Todo o resto que o espírito criado cria, acaba. Pode durar muito, mas ele acaba. deixa eu ver agora algumas questões que colocaram aqui antes que eu não tinha visto aqui. Vamos ver. Qual a diferença da permissão de Deus para a vontade de Deus? A vontade de Deus é sempre boa, sempre o bem. A permissão de Deus é quando as coisas, para sair, para vir o bem, tem que ir pelo mal, tem que ir pela dor, pelo sofrimento. ok? Antes dos espíritos se tornarem inteligências gloriosas, não havia galáxias, planetas, universo? Olha, quantos universos existem? Desde quando? A origem das coisas, como isso começou em algum momento, isso pertence lá a esses espíritos superiores que sabem e a próprio Deus. Ok? Mas sempre Deus criou. Sempre existiu. Tanto que, por exemplo, quando você tem aqui a pré-história, você já tem aí os espíritos falando de deuses. Na realidade, eram espíritos superiores, espíritos críticos. Jesus já existia como Cristo, como espírito crítico, antes da Terra existir. Não é? E antes desse universo aqui conhecido existir, já existiam espíritos críticos também. O pessoal fala o tamanho do universo. O tamanho do universo é a capacidade que nós temos de ver até onde ele vai. porque quando a gente consegue ver um pouco mais, ele continua. Então, a gente percebe que não tem ideia do que é o infinito. A gente não tem essa ideia. Então, e o que antes dos espíritos tornarem espíritos gloriosos sempre existiu. Eu falo, mas houve um momento zero. Será que houve? Como é que funciona esse negócio de tempo? A gente sempre entende que tempo é um após o outro. Mas não é necessariamente assim. Ok? Alguém? Adriana, mas como que vai acabar se estamos caminhando para o mundo de regeneração? Calma, não vai acabar daqui a pouco. Tem alguns bilhões de anos aí para frente. Mas vai acabar. Um dia nós não vamos precisar disso daqui. Lá no sol tem alguns espíritos que vivem por ali. Posso dizer que o prazo montilizado para as criações não acaba? Sim, Deus fornece o tempo todo. Deus cria o tempo todo. Não é? A gente vai descobrir que tudo é vida. No nosso corpo aí nós temos alguns 70 milhões de princípios inteligentes aí só no nosso corpo físico controlado para a nossa mente. Tudo isso criado por Deus. Então, devo entender que Deus criou só o Espírito e o Filho do Cósmico. É isso? Gente, se você acha que isso é só... Tá bom, né? Olha, para vocês entenderem, se eu pegar uma cadeira aí que vocês estão sentados, você vai falar que quem criou essa cadeira foi o marceneiro, foi o tapeceiro, não é? Aí, quem deu a matéria-prima para o tapeceiro? Quem deu o ar para ele respirar? Quem deu a água para ele tomar? Quem deu a inteligência para que ele fizesse? Quem deu a habilidade? Quem deu a saúde? Quem deu a vestimenta? Quem deu as condições básicas para que ele fizesse a cadeira? Tudo isso foi Deus, mas foi Ele que fez a cadeira. Percebe? 99,99% da cadeira foi feita, foi dada a condições por Deus. Mas a gente fala que foi o tapeceiro que fez. Ou a pessoa que lida com acolchoados aí. Quando a gente começa a analisar profundamente, a gente vê que tem muito mais do que a gente imagina. mas Ele deixa a pessoa ficar com crédito de ela dizer que é ela que fez. Sem nenhuma dessas condições que Deus dá, a pessoa não teria a capacidade de fazer. E, no entanto, a pessoa disse que foi ela que fez. uma pessoa estava querendo saber a permissão de Deus. Uma pessoa saiu para matar outra pessoa, assassinar outra pessoa. Assassinou. Isso foi vontade de Deus? Não. A pessoa conseguiria assassinar se Deus não quisesse? Não, não conseguiria. mas Deus permitiu. Aquela pessoa que ele matou, de fato matou? Não. Não prejudicou aquele espírito. Aquele espírito que foi assassinado, se ele perdoar, ele se beneficiou daquela prova e daquele resgate. Se ele perdoar. E aquele que cometeu o crime? Ele se complicou. Ele vai ter que resgatar isso e não vai ser fácil. só para a gente estabelecer essa pergunta aqui que a pessoa falou sobre a vontade e a permissão de Deus. Ok? Se você quer compreender a vontade de Deus, veja Jesus. Ele fazia a vontade de Deus. Ok? Ele só fazia o bem. A permissão está relacionada ao livre-arbítrio? O livre-arbítrio, olha, todos nós somos colocados à prova. uma pessoa vai receber um tiro de uma bala perdida. Isso daí é a prova e é o resgate. Um pode dizer, olha, eu perdoo e aproveita aquela situação ruim para evoluir. Outro vai dizer, olha, eu vou me vingar se torna um obsessor e vai ficar 400 anos tentando se vingar. Depois de 400 anos, quando ele compreendeu, ele tem que passar de novo para receber uma bala perdida para começar tudo de novo, para ver se ele perdoou ou não. Um que perdoou ganhou 400 anos. O outro, usando seu livre-arbítrio, desperdiçou 400 anos no ódio, na doença, na dor. Isso é o livre-arbítrio. Nós podemos decidir se nós queremos sofrer ou não. Aquele que se vinga faz a opção por sofrer. Aquele que perdoa faz a opção por não sofrer. é o livre-arbítrio. Você pode entender facilmente nessa situação. Aqui está dizendo a Yuzi, nessa pandemia estão escolhendo quem irá morrer ou quem vai para o respirador. Como fica o espírito que decide? Cada caso é um caso. Esse espírito que decide, ele tem opção? Ele pediu para estar lá. Por que ele pediu para estar lá? Tem um motivo para ele estar ali também. Ele não está ali sem, à toa, jogado ali de paraquedas. Por que ele pediu para estar lá? E qual o critério que ele está usando para fazer? Ele está fazendo o melhor dele? Ele está fazendo por... É como numa guerra. ele está fazendo aquilo por maldade? Ou está fazendo por misericórdia, por amor? Depende. Depende. Cada caso é um caso. E o julgamento quem vai fazer é a consciência dele. A consciência dele que vai julgá-lo. E a consciência dele nós vamos ver está ligada à consciência divina. Ok? As respostas que o Espiritismo dá não são rápidas e fáceis. cada caso é um caso que tem que ser muito bem analisado. E a gente vai observando que Jesus não julgava. Jesus não julgava. Ele não julgava as pessoas. Ele julgava as atitudes. Ele sabia o que estava certo e o que estava errado. Mas as pessoas ele não julgava. Eu não digo aquela pessoa é ladrão. Eu digo aquela pessoa roubou. Isso está errado. mas ela não é ladrão. Porque daqui a pouco ela vai ser a pessoa que doa para todo mundo aqui. Vai ser um Espírito superior. Voltando aqui, gente. A gente vai ter que nos impérios estelares esses todos aí longas elhas consagradas à evolução do Espírito. Então a gente percebe que o universo todo que a gente vê os planetas os astros luminosos todas essas estrelas elas existem por um único motivo por uma única finalidade para a evolução para a evolução do Espírito. Tudo isso daí está aqui. É consagrado à evolução do Espírito. Até que se transmutam em astros cadaverizados. A gente vai vendo aqui pelo que a pessoa está respondendo aqui que o paciente não está por acaso. O acaso não existe. Não existe acaso no universo. A análise está perguntando qual a causa primária e a causa primeira. A causa primeira existe uma causa anterior. O número um vem depois do número zero. A causa primária não existe nada antes dela. Primeiro é um. Primária é zero. Não existe nada antes. Ok? Essa é a diferença. é sutil mas é importante. Não existe nada antes de Deus. E aí, gente? Quem é Jesus? Gente, alguma dúvida sobre tudo isso que nós falamos aqui? Como vocês estão vendo? Tudo é muito bico. Tudo é muito bico, não é? Alguma dúvida aí antes da gente falar de Jesus? Causa primária é Deus. Deus é a causa primária. Ok? Quem é Jesus? Em João, capítulo 1, versículo 5 lá na Bíblia que você tem em casa aí diz assim Pelas das coisas foram criadas foram feitas por ele e sem ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz esplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Estavam no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Eu fico imaginando no nascimento de Jesus ele vindo para nascer ele fez o planeta com todas as coisas que as pessoas precisavam para viver extremamente bonito extremamente bonito a beleza é uma característica dos espíritos superiores eles fazem as coisas bonitas perfeitas e bonitas e aí ele pedia para nascer em qualquer lugar e aqueles todos nós todos que somos os beneficiários dele fechamos a porta para que ele nascesse no meio dos bichos não tinha lugar para que ele nascesse e isso às vezes até hoje acontece no nosso coração nós temos lugar para que Jesus nasce qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para ele servir de guia e modelo Jesus um tempo atrás eu falando que os espíritas que querem trabalhar mediunicamente no momento que nós estamos vivendo tem que abrir mão de muita coisa já não dá mais tempo para você falar não, olha vou deixar de fumar depois não, tem que parar de fumar agora não dá mais tempo de falar que vou parar de beber depois não, tem que parar agora não, vou parar não dá mais tempo de falar olha, vou parar de falar mal dos outros depois não, tem que parar agora não dá mais tempo não há mais tempo na realidade quando a gente decide mudar o comportamento não é algo simples para a gente mudar o pensamento você tem que agir com violência uma auto-violência uma pessoa que bebe uma pessoa que fuma uma pessoa que tem vício sexual vício de qualquer natureza para ele sair disso ele tem que agir com violência contra ele ele não pode ter dó de si Deus não tem dó de espírito nenhum Jesus não tem dó de espírito nenhum os espíritos superiores não tem dó de espírito nenhum eles tem amor por esse espírito é diferente a pessoa que quer sair dessas situações que não está bem ela não pode ter dó dela mesmo ela tem que se amar e por ela se amar ela vai ter que agir com extrema violência para que ela deixe aquela situação confortável que ela está vivendo há séculos para sair para um patamar melhor é necessário que isso se dê com força com amor com força com determinação se ficar com dó dela mesma ela nunca vai sair e Jesus é claro que a tua fuga não se dê no sábado e nem no inverno o que ele quer dizer com isso que primeiro para a gente sair dessa situação dessa região inferior que a gente se coloca pelos pensamentos pelos sentimentos de mágoa de de ódio de raiva de rancor nós temos que fazer tem que ser uma fuga tem que ser algo violento contra nós mesmos que isso não se dê no inverno por quê? porque nós tivemos o verão o outono a primavera não é para deixar para o final da vida e nem no sábado nós tivemos o domingo a segunda a terça a quarta a quinta e a sexta não é para deixar no último dia da existência e tem que ser uma fuga tem que ser uma determinação nós não vamos evoluir se nós ficarmos com dó de nós mesmos não quisermos passar por dores por sofrimento uma pessoa preguiçosa uma pessoa que não gosta de estudar ela tem que se auto violentar para que ela se estude 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 para que ela possa evoluir um pai uma mãe um irmão um marido esposa que fica passando a mão na cabeça não ajuda não ajuda ela precisa fazer esse esforço porque ela nunca fez encarnações passadas tem que fazer agora não há tempo para deixar para depois ok quando a gente falou isso uma pessoa mandou um e-mail e falou olha mas eu conheço espírito que não faz isso que você falou eu falei olha seu foco está errado o modelo é Jesus você não tem que ter nenhum outro modelo o modelo é Jesus você não tem que ficar olhando para outra pessoa que não faz isso é uma questão dessa pessoa e Deus o modelo nosso é Jesus ok contam contam da primeira reunião dos espíritos superiores a respeito de um planeta novo que iam criar nessa primeira reunião eles pegam um tequinho do planeta e o que que eles colocam o desprendimento do globo o bloco de matéria informe que a sabedoria do pai deslocaram para as mãos de Jesus Jesus no comando pega um tequinho do sol um pedacinho desse aqui desloca esse tequinho e é dado a Jesus e Jesus pega e faz um planeta nosso planeta aqui junto com um exército de espíritos trabalhadores a distância a atmosfera a velocidade que nós estamos em torno do sol tudo isso foi planejado as estações como seria o deslocamento a criação da lua tudo isso foi planejado por quem? por Deus? não, por Jesus por Jesus como ele daria o equilíbrio tudo isso foi planejado por ele então, pera um pouquinho ele não tinha lá um script de como devia fazer? não, não tinha foram feitas e são feitas experiências para ver como as coisas ficam melhores a criação da lua tudo isso foi planejado como acontece com o olho o espírito aprende fazendo ele tem toda uma inteligência eles são espíritos puros do nosso conceito mas eles fazem tem modelos tem ideias e vão criando como se adapta é dada uma faixa de vibração que ele deve atuar e em cima dessa faixa de atuar organizou o cenário da vida criando sobre as vistas de Deus o indispensável existência dos seres do porvir aí ele reúne nas alturas o intérprete divino do seu pensamento e cria um elemento viscoso que cobria toda a terra estavam dados os primeiros passos na vida organizada esse líquido viscoso é o protoplasma mas tem mais de latinovas nasceu no orbe o protoplasma com ele e lançaram Jesus a superfície do mundo o gemo sagrado dos primeiros homens a vida já existia e nós vamos estudar isso a vida já existia o protoplasma deu a condição para que a vida se tornasse organizada isso nós vamos estudar mais a frente então nós vamos ver isso daí um pouco mais então a partir do mineral a gente vem mineral vegetal animal ou mineral então ok a gente percebe que a gente já percebia desde a antiguidade que aquele que a gente ama não é o corpo não estava no corpo e aquelas pessoas que desencarnam se tinha medo de ir rio abaixo mata dentro rio acima quando morre a mesma coisa quando desencarna a mesma coisa continua com esses medos e aí continua convivendo ali com os encarnados nós vamos ter oportunidade de estudar isso mais a frente passa o tempo o selvagem começa a adquirir algum verniz mas enquanto isso num local distante 42 anos daqui as coisas aconteciam mais ou menos como estão acontecendo agora o pessoal já tinha passado pela pandemia uma série de coisas estavam acontecendo e alguns espíritos que não tinham amor não tinham mais o ingresso para continuar no mundo de regeneração se vocês olharem no capítulo 3 do evangelho segundo o espiritismo que fala sobre esses mundos vocês vão ver que muita gente que vai para o mundo de regeneração pode perder essa condição e voltar para o mundo primitivo é muito interessante vocês olharem o que está lá no final do capítulo 3 do evangelho segundo o espiritismo de acordo com o ensino dos espíritos foi uma dessas grandes imigrações dos espíritos vindo de outra esfera simbolizada na pessoa de Adão chamada raça adâmica a mais inteligente a que impele ao progresso todas as outras tudo prova que não é antiga na terra habitando este globo desde apenas alguns milhares de anos segundo esse livro eles vieram da constelação de Cocheiro era um planeta ali perto da estrela de Capela e há 42 anos luz daqui então logo ali 42 anos luz qual a velocidade do pensamento para trazer para cá a deliberação um Cristo falou com o outro e os espíritos vieram e vieram para cá para o nosso planeta primitivo eles que estavam lá que estariam indo para o mundo de regeneração foram para o mundo primitivo isso deve estar acontecendo conosco também nós estamos tendo a nossa chance aqui de ou ficarmos no mundo de regeneração ou sermos deportados para o mundo primitivo então ou é agora que a gente faz as nossas obrigações íntimas ou daqui alguns milhares de anos quando o mundo que nós formos também chegar ao mundo de regeneração oportunidade está dada só que esses irmãos que vieram para cá eles eram muito ferozes tinham conhecimento tinha matemática tinha arte da guerra tinha arte da medicina tinha um alfabeto tinha a forma de se comunicar e chegaram aqui e encontraram os terráqueos todos muito primitivos rapidamente eles escravizam todos esses daí e a lei que eles colocam ali é a lei do ódio um soldado romano dividia o outro no meio com um único golpe a lei era de olho por olho olho por olho dente por dente uma pessoa que tinha dívida para com o outro escravizava toda a família e a partir dali ele era dono da vida daquelas pessoas se ele não gostava de alguém ele mandava cegar mandava matar como é que o pessoal se divertia nas festas o pessoal pegava um escravo escolhia dois escravos mandava eles lutarem até um matar o outro essa era a diversão dos nobres ok era nessa situação que a terra estava vivendo muito ódio muita mágoa muita vingança é nessa situação que os espíritos se reúnem uma segunda vez e olham a situação do planeta e falam que tinha que tomar uma decisão para mudar tudo em definitivo tinha que fazer algo radical tinha que mudar tudo em definitivo e tomam a decisão e a decisão se faz Jesus veio essa era a mudança radical que tinha que ser tomada Jesus veio e mostrou a que veio nenhum espírito poderia fazer o que ele fez inclusive ressuscitando pessoas dadas como mortas é lógico que as pessoas estavam mortas mas não estavam desencarnadas e ele trouxe a vida de novo ele tinha ele tinha e tem essa condição mas vou contar uma coisa para vocês e isso é importante a gente ter isso muito claro todo mundo que Jesus curou morreu curou curou muitos todos morreram ora se Jesus veio curou pessoas e todo mundo morreu o que adiantou acontece que Jesus não veio para curar corpos a missão de Jesus é outra é a mesma missão do espiritismo o espiritismo não veio para curar corpos permite-se permite-se mas todo mundo que for curado vai desencarnar também além de aumentar sua dívida o que Jesus ensinou está mudando o planeta o que Jesus ensinou está mudando o planeta Jesus veio para ensinar e essa também é a missão do espiritismo o espiritismo não veio para curar corpos ele veio para ensinar espíritos e encarnados essa é a missão do espiritismo é continuar o ensinamento de Jesus o espiritismo veio para ensinar esse é o objetivo na parábola do bom samaritano as coisas ficam muito claras diz assim a parábola descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores os quais o despojaram espancando ou se retiraram deixando o meio morto todo mundo conhece essa parábola ocasionamente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo ou passou de larga e digo ao modo também um levita chegando naquele lugar e vendo ou passou de larga mas um samaritano que é de viagem chegou ao pé dele e vendo ou moveu-se de íntima compaixão e aproveitando e aproximando-se pensou-lhe as feridas pensou-lhe as feridas deitando-lhe azeite e vinho e pondo-o sobre a sua cavalgadura levou-o para uma estalagem e cuidou dele e partindo no outro dia tirou dois dinheiros e deu-se aos hospedeiros e disse-lhe por que dois dinheiros né eu estou contando uma história eu daria um milhão de dinheiros né mas enfim dois dinheiros e deu-se aos hospedeiros e disse-lhe cuida dele e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar qual pois destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores ele pergunta isso é o doutor da lei que tinha inquirido dele quem era o próximo né e ele responde ele não queria nem falar a palavra samaritano porque não gostavam de samaritanos né e o doutor da lei disse o que usou de misericórdia para com ele disse-lhe Jesus vai e faz da mesma maneira essa é a parábola que fala da misericórdia que fala do amor de socorrer as pessoas que estão perdidas que a gente não conhece são nossos irmãos também não é agora nós vamos estudar durante o curso várias parábolas e nós vamos ver que elas têm ensinamentos mais profundos João evangelista ele fala que os espíritos viriam para nos contar o verdadeiro sentido da palavra Jesus tinha uma inteligência que nós não conseguimos imaginar então nessas histórias pequenas ele coloca muito ensinamento muito ensinamento e agora os espíritos estão começando a nos revelar esses ensinamentos começam a revelar observe nós temos esses personagens a vítima os ladrões certo o sacerdote temos o levita temos o samaritano temos o hospedeiro desses personagens todos quem é Jesus coloquem aí no no bate-papo quem desses personagens é Jesus por favor depois estou tomando minha aguinha aqui gente escreve aí no bate-papo quem é Jesus samaritano 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 é está todo mundo craque aí samaritano é Jesus e quem somos nós quem somos nós somos todos tá mas eu prefiro ser a vítima eu estou com a mitiê aí eu sou a vítima sou a vítima lógico lógico é mais confortável ser a vítima né a gente não fez nada estamos lá fomos agredidos gente é esse o ponto quem são os ladrões os ladrões somos nós mesmos os ladrões somos nós somos nós mesmos que em encarnações passadas roubamos nossa saúde roubamos nossa alegria roubamos nosso fluido vital pelas paixões pelos desequilíbrios nós fomos lesando toda a nossa condição espiritual todos os recursos que Deus deu para que a gente trabalhasse e evoluísse nós fomos lesando isso daí por egoísmo por ódio por vingança por sentimentos desequilibrados nós fomos nos lesando de tal forma que nós ficamos na estrada quase mortos quase mortos de tanto que nós mesmos nos lesando de tal forma de como nós mesmos fomos ladrões de nós mesmos aí manda-se o sacerdote que conhecia a religião e ele passa de largo manda o levita que conhecia as leis e ele passa de largo aí o próprio Jesus vem o próprio Jesus se enche de compaixão e o próprio Jesus vem ele vê a vítima que somos todos nós e ele pensa as feridas ele dá do seu próprio fluido ele dá do seu próprio fluido ele dá azeite e vinho azeite, fé vinho, vida ele dá azeite e vinho coloca azeite e vinho nas feridas coloca na cavalgadura até para mostrar que nós precisamos dos nossos elementos inferiores e leva a uma hospedaria passa passa uma noite tomando conta de quem está ferido ele passa uma encarnação passa uma encarnação tomando conta das pessoas quando ele sai ele dá duas moedas ao hospedeiro quem é o hospedeiro? o hospedeiro é a pessoa que tem as duas moedas que Jesus deu o que são essas duas moedas? é o amor e a sabedoria ele deu o evangelho o amor e a sabedoria ele deu para o hospedeiro quem é o hospedeiro? o hospedeiro é todo mundo que tem essas duas moedas que tem o evangelho são todas as pessoas no mundo que tem o evangelho esses são os hospedeiros em especial o espírita porque ele além de ter as duas moedas ele não tem dogmas ele conhece a verdade como ninguém como nenhum outro ele conhece a verdade então o espírito ele tem as duas moedas qual é a missão do hospedeiro? Jesus deixou claro a missão do hospedeiro tome conta de quem está ferido aí até que eu volte tá ok? bico, não é? dúvidas aí? alguém quer colocar alguma coisa aí? qual é as fisadas que estão aí? tá ok? mais alguma coisa, gente? aí ela colocou Paulo às costas de Damasco, não é? enquanto com Jesus a gente vai ver isso também tá bom? olha aqui alguns ciclos evolutivos não é? uma pergunta básica aqui quando que nós passamos para o mundo de expiação e prova? nós já fomos no mundo primitivo somos agora o mundo de expiação e prova em que momento a gente passou para isso? o que vocês chutam aí? quando que nós passamos da gama de ser um mundo primitivo e passamos a ser um mundo de expiação e provas? o Anísio colocou lá é isso aí tá todo mundo desperto aí se eu não tivesse vindo e não lhes houvesse falado não seriam culpados de pecado mas agora não tem desculpa para seu pecado está em João capítulo 15 versículo 22 com a vinda do mestre nós somos todos responsáveis pelo que fazemos não tem desculpa nós já sabemos a verdade e se nós a gente não segue o evangelho se não quiser a gente não faz o que Jesus orientou se nós não quisermos não depende de nada e de ninguém só depende da nossa boa vontade veja para não seguirmos o evangelho não existem desculpas aliás é muito importante a gente ter essa noção muito clara no mundo espiritual superior desculpas não são aceitas desculpas não são aceitas olha eu encarnei lá mas choveu fez frio não deu para fazer o que eu combinei que ia fazer os espíritos são muito claros eles nos dão todas as condições de fazermos o que nós combinamos de fazer aí só não faz se não fizer então desculpas não são aceitas aonde que está isso no evangelho está claro no evangelho Jesus diz o tempo todo nós seremos julgados para as nossas obras nós seremos julgados pelas nossas obras tá mas então se eu chegar lá ele vai perguntar escuta o que você fez se olhou lá não deu porque a novela porque o sei lá a pandemia porque o trabalho porque a família porque os filhos porque o marido porque a esposa mas é desculpas não são aceitas vê lá nos mensageiros os médicos que faliram e chegaram lá cheio de desculpas veja se alguma foi aceita nenhuma desculpa é aceita aliás quando a gente começar a fazer desculpas eles vão mostrar as outras encarnações e a gente vai ver que nós demos as mesmas desculpas nas outras encarnações ok e eles vão nos mostrar que a gente tinha toda a condição de fazer se quisesse então que a gente não tem ilusão que a gente vai chegar lá e dar desculpa e eles vão dar um tapinha no ombro ah tadinho os espíritos não tem dó de nós eles tem amor então não tenha você dó de você faça o que tiver que fazer não tenha dó de você tenha amor por você são coisas muito diferentes muito distintas faça o que tem que fazer não tenha dó ok ok algumas pessoas colocaram aqui a Julia falou que agora entendeu porque do mundo de expiações e culpas e reprovas na realidade a gente não entendeu muito lá o que o mestre falou mas faz parte a gente vai falar sobre isso também mais pra frente quando for falar das leis rogaria ao pai e ele vos dará outro consolador para que fique eternamente convosco o espírito da verdade o qual o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece mas vós o conheceis quando Jesus fala vós o conheceis ele está se referindo aos apóstolos os apóstolos conhecem o espírito da verdade porque ele habita convosco e estará em vós neste dia compreendereis que eu estou em meu pai vós em mim e eu em vós o que significa isso né quem é o espírito da verdade a gente precisa compreender isso daí a gente precisa compreender a finalidade do espiritismo tem muita discussão muita discussão e eu fico vendo algumas discussões lendo algumas discussões e eu percebo que as pessoas nem sequer se deram o trabalho de ler as obras básicas se tivessem lido as obras básicas uma série de discussão e perda de tempo seria poupada é muito fácil achar quem é o espírito da verdade é só olhar o livro dos médios capítulo 31 e olhar no item 9 e no evangelho segundo o espiritismo prefácio capítulo 6 no livro dos médios capítulo 31 no item 9 Kardec coloca a mensagem de Jesus o espírito que assina é Jesus alguém vai falar caramba mas o Jesus foi lá e deu comunicação com o médio não quem estudou mediunidade sabe que não funciona assim um espírito como Cristo ele passa a comunicação para um espírito superior muito superior esse espírito passa a comunicação para um outro espírito que vai passar a comunicação para o mentor lá da da do médio e esse mentor do médio vai passar a comunicação para o médio ele não teria condições de pegar uma comunicação direta do Cristo isso a gente estuda os espíritos superiores eles têm essa escala mas a comunicação vem perfeita do Cristo é lógico que tem toda uma a essência é a do Cristo essa é importante a essência é a do pensamento do Cristo as palavras o médio tem a responsabilidade de colocá-las mas o pensamento é o do Cristo então você tem no livro dos médios essa comunicação assinada a Jesus e Kardec transcreve essa comunicação no Evangelho segundo o Espiritismo e assina o Espírito da Verdade então a prova de quem é está lá na própria obra básica se você quiser você pode analisar o que foi que o Espírito da Verdade falou no capítulo 6 no Evangelho segundo o Espiritismo venho como outrora aos filhos transviados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas quem foi no passado aos filhos transviados de Israel escutai o Espiritismo como um fez antigamente a minha palavra tem de lembrar aos encredos que acima de deles reina a imutal e a verdade o Deus bom o Deus grande quem faz germina em as plantas se levanta em as ondas revelei a doutrina divinal quem revelou a doutrina divinal só teve um não teve dois está ok como o Seifeiro reunia em feitos o bem se passa no céu da humanidade e disse vinde a mim todos vós que sofreis quem foi que revelou a doutrina divinal e quem foi que disse vinde a mim todos vós que sofreis só tem um não tem dois Espíritas amai-vos este é o primeiro ensinamento instruí-vos este é o segundo quem tem esse poder de síntese são os Espíritos superiores que tem daqui daqui eu dupliquei o slide olha o que ele diz sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar os fracos os sofredores e os enfermos são os meus Espíritos prediletos venho salvá-los qual Espírito tem condições de falar isso ok a gente tem uma outra coisa também Jesus deixou claro que ele é o caminho a verdade e a vida olha se Jesus falou que ele é o caminho a verdade e a vida que outro Espírito poderia dizer olha eu sou a verdade se Jesus já disse que ele é o caminho a verdade e a vida e o outro poderia falar olha não a verdade sou eu não dá né então como vocês veem não tem muito o que discutir ficar discutindo isso é perda de tempo e a gente realmente não temos tempo a perder tem muita coisa para aprender muita coisa que crescer muita coisa que mudar tem os discutidores tem gente que gosta de ficar discutindo mas realmente a gente não tem tempo mas temos muito que aprender não é e muito que ensinar também para quem quiser aprender e Kardec quem é Kardec é muito importante a gente ver e compreender algumas coisas que a gente vai estar falando aqui não é Napoleão Bonaparte o que Napoleão Bonaparte tem a ver com Kardec nesse livro do Chico Xavier Cartas de Crônicas do Irmão X ele conta uma crônica muito interessante que valeria a pena vocês lerem então nesse livro aqui Cartas de Crônicas é muito fácil achar esse livro na internet e pesquisar esse conto que a gente vai falar em 31 de dezembro de 1799 quando estava para entrar o novo século em 1800 os espíritos deveriam fazer uma assembleia de espíritos superiores e nessa assembleia de espíritos superiores eles trouxeram Napoleão Bonaparte em desdobramento porque nessa reunião um espírito ia participar não é Jean-Russ Jean-Russ retornaria à terra para trazer a doutrina espírita Jean-Russ pesquisem Jean-Russ ele voltaria e ele traria a missão de Jean-Russ nós não temos missões nós temos tarefas mas Jean-Russ tinha uma missão e aí ele traz Napoleão Bonaparte em desdobramento ele se encontra com Jean-Russ ele é levado em desdobramento e é orientado por Jean-Russ irmão e amigo ouve a verdade que te falo em meu espírito este é a frente do apóstolo da fé Jean-Russ que sob a égide do Cristo descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento César ontem já está falando de Napoleão César ontem e hoje orientador rende o custo de tua veneração de pontífice da luz renova perante o evangelho o compromisso de auxiliar a obra renascente Napoleão veio e deveria preparar o caminho para o espiritismo renascente para garantir o ministério espiritual dos discípulos de Jesus que regressa a experiência terrestre dentro do novo século começaremos a preparação do terceiro milênio do cristianismo na terra veja em 1800 eles já preparavam o terceiro milênio aliás gente nós estamos no terceiro milênio viu só para que vocês saibam em 1800 Kardec veio para preparar o terceiro milênio em 3 de outubro de 1804 o mensageiro da renovação renascia no abençoado lar de Ilião Jean Rousse reencarna reencarna como Kardec nós conhecemos como Kardec Leon Isard nome lá oficial dele mas é Kardec mas o primeiro conjo da república francesa assim que se viu desembaraçada da infância benéfica e protetora de Allan Kardec e de seus cooperadores engalanou-se com a púrpura do mano e embriagada de poder proclamou-se imperador em 18 de maio de 1804 ordenando a Pio VII viés de coroá-lo em Paris convertendo celestes concessões em aventuras sanguinolentes recebeu muita coisa do plano espiritual achou que era dele e fez várias aventuras sanguinolentas em vez de abrir o caminho pro espiritismo foi apressadamente situado por determinação do alto na solidão curativa de Santa Helena onde esperou a morte enquanto Allan Kardec apagando a própria grandeza na humildade de um mestre escola muitas vezes atormentado e desiludido como simples homem do povo deu integral cumprimento à divina missão que trazia a terra inaugurando a era escrita cristã e gradativamente será considerado em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro qual a missão do espiritismo esclarecer a humanidade ok isso começou com a vinda do Cristo certamente mas esses últimos 300 anos aqui já foi planejado antes da virada do século de 1800 a gente já vê essa reunião preparando o terceiro milênio que é esse momento que nós estamos vivendo aqui tranquilo dúvidas sobre isso gente alguém já passou aqui a Raquel já passou o texto inteiro ok o Renato o Renato colocou aí que Jesus falou né pra Kardec que uma vez por mês ele estaria 15 minutos lá e aí passaram o link aí na Bíblia do caminho quem quiser pegar tá aí no texto tá bom tranquilo gente alguma dúvida aí sobre essa situação que nós estamos falando e porque nós vamos amarrar isso daí com a aula com a aula da semana que vem quando nós vamos falar da pandemia então entender que lá em 1699 31 de dezembro em 1699 a vinda do Kardec na sua encarnação anterior Jean Rousse que ele já já tinha esse planejamento voltando pra 2020 tá bom isso é muito importante nós vamos fazer essas ligações aí pra nós entendermos o momento que estamos vivendo alguma dúvida sobre isso já colocaram aqui o nome Jean Rousse alguém pediu vai perguntar já tá aí vamos ver a missão de Allan Kardec um espírito já tinha falado pra Kardec que ele tinha uma missão e ele quando tem ouvido de falar pro Espírito da Verdade ele pergunta é verdade que eu tenho uma missão frente ao Espiritismo porque uma coisa é eu ser um auxiliar outra coisa eu tenho a missão e aí o Espírito da Verdade ele foi muito claro poderes vencer como poderes falir se você falir outro virá em teu lugar jamais deve falar da sua missão pra ninguém você tem um livre arbítrio você pode aceitar ou não saiba que a tua missão é rude você vai ter que se expor ao perigo você vai levantar ódios terríveis inimigos obstinados lutarás contra a malevolência será caluniado traído pelo que lhes parecerão amigos devotados suas melhores instruções serão desconhecidas mais de uma vez sucumbirás sobre a fadiga terás que sustentar uma luta quase constante deverás sacrificar seu repouso sua tranquilidade sua saúde e mesmo sua vida pois se você não aceitar a missão você vai viver mais mais de um recuaria diante de um caminho de espinheiros pedras e serpentes vai ser necessário humildade modéstia desinteresse prudência e tato sem atitudes ou palavras intempestivas inteligência só não basta necessário coragem perseverança firmeza inabalável devotamento abnegação estar pronto para todos os sacrifícios vezes assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti gente o que ele falou para Kardec guardar as devidas proporções é a missão de todo espírita é a missão de todo espírita guardado lógico as devidas proporções e aqui o que a gente tem o Espírito da Verdade falou para ele se aceita e o Kardec faz uma uma belíssima profissão de fé ele aceita sem nenhum reparo eu aceito a missão sem nenhum reparo sem nada pedido aliás a única coisa que eu peço é o amparo dos Espíritos superiores para que me oriente e me encaminhe pois não me julgo de merecedor e nem sei se serei capaz de cumprir aí o Espírito da Verdade fala para ele isso não vai lhe faltar ok primeiro de janeiro de 1867 passaram-se dez anos e meio dez anos e meio desde a mensagem que Kardec recebeu do Espírito da Verdade sobre a missão dele e o que Kardec fala a respeito fala que tudo se cumpriu tudo se cumpriu tudo que o Espírito da Verdade ele falou que ia acontecer e aconteceu e ele vai listando item a item mostrando que tudo aquilo aconteceu tudo que foi falado mas ele coloca uma vírgula porque ele falou que se ele falasse que foi ruim ele estaria sendo injusto porque as coisas boas que aconteceram foram em muito maior grau do que as coisas ruins que o Espírito da Verdade falou e o Espírito da Verdade não falou as coisas boas só falou as coisas ruins só falou das coisas ruins e ele falou que se amigos o traíram outros amigos melhores vieram atraído pelo Espiritismo que a consolação de ver as mães enxugando as lágrimas a consolação de ver os Espíritos podendo falar com os seus amados não tinha preço era uma alegria enorme muito maior e se houve coisas ruins e aconteceram de fato as coisas boas superaram em muito maior grau e isso não foi avisado isso não foi avisado de tal forma que ele só tinha a agradecer e é o que acontece com com todo o Espírito também ele só tem a agradecer nesse livro Emmanuel fala de uma terceira reunião isso a gente vai ver na próxima aula ok e fica essa imagem aqui para todos nós Pedro indo ao encontro de Jesus Jesus indo ao encontro do barco na água andando Pedro fala se ele poderia ir andando na água também Jesus manda que ele venha e aí ele vem andando na água mas ele começa a duvidar e afunda aí naturalmente ele é socorrido por Jesus e quando ele é socorrido ele ainda escuta de Jesus Pedro por que duvidaste? e ao duvidar ele se afunda a gente quando duvida a gente afunda tá ok pessoal alguém tem alguma dúvida aí para a gente encerrar a aula eu gosto de fazer essa pergunta assim 11 horas assim da manhã que ninguém tem dúvida né mas deixa eu ver se tem alguma questão aqui pela condição de Kardec poderia ser o próprio Cristo em suas comunicações com Kardec veja Kardec tinha essa condição o médium que estava ajudando tinha não é? o normal de uma comunicação de um espírito desse é que a comunicação aconteça como a gente está colocando tá bom? poderia ser um espírito de alta esses espíritos quando vêm não vêm sozinhos Leão Dení veio junto uma série de outros espíritos vieram juntos dizem que o próprio Chico estava junto não é? uma das dos espíritos que escreveu ali das moças das adolescentes que escreveu no livro dos espíritos era segundo alguns o próprio Chico Xavier não é? teria essa condição? pode ser acredito que o mais comum seja o que a gente realmente falou mesmo porque estando na carne as vibrações diminuam tá bom? gente estamos encerrando a aula por aqui se alguém tiver alguma dúvida pode mandar por e-mail não esqueça de colocar no assunto o nome do curso para que eu possa separar o assunto e uma vez por dia eu me comprometo a responder todos os e-mails que chegaram tá bom? na próxima aula nós vamos estar falando aí sobre a terceira reunião e amarrando com várias coisas que fizemos aqui até amanhã a gente está mandando questionário para vocês também tá bom? se ninguém tem mais nada a falar fiquem com Deus muito obrigado por estarem presentes e a gente vai fazer uma prece aqui para encerrarmos essa reunião tá bom? encerrando aqui o compartilhamento ok? vendo vocês aqui encerrando também a gravação a gravação tá bom?